Acho que a importância do afeto no trabalho com meninos e homens, quando você conversa sobre masculinidades, é você abrir uma porta do cuidado. É você abrir uma porta que esse homem, que esse menino, ele passe a cuidar mais e passe a se cuidar mais. E para fazer isso, o afeto está dentro. Para que eu cuide de uma outra pessoa, eu tenho que demonstrar afeto por aquela outra pessoa. Para que aquele cuidado tenha e alcance o objetivo, que é que aquela outra pessoa se sinta mais acolhida, que aquela outra pessoa se sinta bem. Então, acho que o afeto, para nós, está dentro do cuidado. E ele é uma das peças, não é a única, mas ele é uma das peças importantes para você mudar esse jogo, para você trazer esse homem para um outro ambiente. Um ambiente onde ele se torne mais aberto à mudança, aberto a enxergar no outro, e nesse caso a enxergar no outro, seja ele uma mulher, seja ele um homem gay, seja ele pensando na população LGBTQI+. Ou seja, como é que você traz esse homem masculino, esse homem tradicionalmente, com essa ideia de um masculino muito duro, para um outro ambiente onde ele olha para esse outro e ele enxerga que não há diferença. E a partir daí, uma das coisas que sempre quando a gente conversa com homens, nenhum homem, por natureza, quer ser violento. Ele simplesmente reage dessa forma. Mas ele não quer ser. Se você pergunta para um homem, você quer ser violento? Nenhum vai dizer que quer. Mas eles falam, mas eu não sei me comportar de uma outra forma, eu não sei agir de uma outra forma, eu não sei falar de uma outra forma. Se você pergunta para um homem, você quer que um filho seu, que uma pessoa da sua família, um amigo seu, uma amiga sua, sofram uma violência? Não. Ninguém quer. Ninguém quer que algo de ruim aconteça com o outro. Então, essa é uma janela. Porque se você não quer que isso aconteça, você precisa se colocar no lugar de cuidado. Porque não é uma coisa aleatória. Não é uma coisa... Acho que durante muito tempo a gente olhou a violência que acontecia com uma mulher como algo muito distante de nós. Ah, não. Isso nunca vai acontecer comigo. Isso nunca vai acontecer com as pessoas do meu entorno. E aí você começa a perceber que isso sim, isso acontece com você no dia a dia, isso acontece com uma pessoa que talvez não é tão próxima de você, mas que é um amigo de um amigo, que é uma amiga de um amigo. E o fato de não estar tão próximo significa que você não precisa cuidar, que você não precisa se importar. Então, trazer o homem para esse lugar de se importar com o outro é trazer o homem para um ambiente de afeto. E o afeto é essa possibilidade. Essa possibilidade de cuidar mais do outro. que você não precisa cuidar mais do outro. Amém.